E aí meus amigos, sejam todos bem-vindos ao novo vlog aqui no nosso canal. E me diz uma coisa, tudo bem? Tudo certinho? Muitas novidades aí, hein? Eu espero que sim. Aqui desse lado, pessoal, olhem só, hoje tem um monte de coisa para a gente atualizar. Vamos ver como que foi a adaptação dos gansos africanos brancos. Será que a Frozen entrou no lago? Não entrou? Vamos ver como o Romeu está reagindo solto, verificar a nossa peninha de ceriópice sem chegada, atualizar o cisne. E também, pessoal, vamos soltar a Marianinha para ver se ela ainda sabe voar ou não. Olha só, tipo um voo livre. Tem muita coisa para hoje. Para você que é inscrito, muito obrigado. Se está chegando agora, inscreva-se no canal, ative o sininho, seja bem-vindo ao Aves e Criar. Clica aí no joinha para dar aquela fortalecida. Clica aí, por favor. Clicou? Você clicou? Muito, muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Vamos começar, então, pelo início. Estou aqui com um bananão, gente. O tamanho dessa banana gigante. Vamos levar ali para as araras. A gente atualiza tudo daquele lado e daqui a pouco busca a Marianinha. E vamos ver se ela ainda sabe voar. Reparem que cena linda, pessoal. A escadinha aqui, ó. Golias com seu super barbelão. A Eliette ali no meio e a Juliette ali na ponta. Não, a Juliette no meio e a Eliette na ponta. Olha, ficou linda demais essa imagem, não ficou? Ó, ali ao lado estão os africanos brancos. Vamos lá para a gente ver como que eles estão. Se a gente observar ali no lago, dá para ver que tem peninhas. Olha lá, vocês estão vendo? Alguém tomou banho aqui, pessoal. Vamos ver a Frozen, como que está a carinha dela. E aí, Simba? Olha lá. Ele está com as penas, ó, lisinha. Bonitinho. Agora Frozen. Não está digno de estar com a pena limpinha, não. Olha lá, pessoal. Olha como que ele está bem fogoso. Ó, aqui nós vimos no vlog anterior que ela estava bem madrinha. E nós estamos trabalhando em uma nutrição reforçada para ela. Estou colocando ração pura com alto teoroproteico ali, pessoal, para a gente ver se ela elimina aquela magrezinha que eu constatei no vlog anterior. Para depois a gente começar a induzir eles à reprodução, fazer o ninho e tudo mais. Mas olha só, ela está bem bonitona e aparentemente não nadou. Eu acho que quem nadou realmente foi ele. Gente, aqui está vazando bastante água. Olha só. Vamos tentar entender de onde está vindo essa água. Olha, Letícia. Os grows aqui terminaram. Ei, Raul. Vai para lá, moço. Raulzão está bonitão demais. Olha aí, vai dançar. Vai lá, Lê. Cadê a dança? Esse é o show da Lê. Olha lá, pessoal. As redes crescendo ali, ó. Tudo do jeitinho que é. Mas sabemos que isso daí é uma forma errada, né, de crescimento. Mas sabemos também que ela dança, copula, se alimenta, enfim, voa, pula ali nos puleirinhos dela e não atrapalha em nada. Então, está bom do jeito que está. Olha só o canadense dentro do lago, olha. Qual que é o canadano? É a fuma. E aí, seu bravão? Vai ter linguinha hoje? Olha lá, pessoal. Olha ele vindo. Olha ele vindo. Ai! Ai! Gente, dói. Dói. Eita força que ele tem no bico. Olha a linguinha rosa. A avocanizaçãozinha da fêmea. Quer banana? Quer bananinha? Come aí, ó. Vamos ver se ele consegue quebrar um pedaço. Olha aí, ó. Está vendo, pessoal? Está vendo? O que acontece isso com a ponta do meu dedo? Olha ali. Arrancou um pedaço da banana. Pega aqui, ó. Olha aqui, ó. Está vendo, ó? Olha a força que esses bichos têm no bico. Pega na ponta, moço. Força. Gente! Pegou mesmo. É muito, muito forte. De verdade. Aqui... Ah, já sei. De onde é que está vindo aquele excesso de água. Olha só. Daqui, ó. Ela está sendo drenada. Está entrando aqui de baixo, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Indo lá para baixo. Isso daqui é fácil de arrumar. Bom, chegamos aqui na Zarara. Vamos dar essas bananinhas para ela. Bom, vocês viram ali que aparentemente a nossa gancinha Frozen não nadou no lago. Dá para ver que as penas delas estão bem feinhas, pessoal. E muito provável que nos próximos dias teremos que ir em uma loja dessa que vende bacias. Talvez um supermercado, um atacadão, um açaí. E ver se a gente acha uma bacia. Inclusive, eu conversei hoje com o Jefferson e ele me falou que quando ela estava lá no Rio de Janeiro, que ela veio do Rio para São Paulo, lá ela tinha uma bacia. E na bacia ela nadava. Então, talvez ela tenha uma familiaridade com esse formato redondo de uma bacia e aceite. Enquanto eu estou falando aqui com vocês sobre o que a gente vai fazer no futuro, essas duas estão aqui, ó, só olhando. Tá bom, pega aí, ó. Pega o seu pedação. Gente, ó, o bico do ganso quebrou a banana. O da Arara, ó. Eu acho que quebra também. Pega aí o seu pedacinho, hein, ó. Vamos ver quem... Olha que zoiudo. Tem um pedaço ali no pé e está querendo pegar mais. Hum, detoso. Quer mais? Aí ele vai suviar, quer ver, ó. Quando ele fica assim, ó. Ele solta um assovio que, meu, quase penetra o teu. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai, Max. Se ele assovia, reparem na pupila. Ela se contrai e se dilata demais. A Mary que está chamando. Calma, Mary. Estamos chegando aí, amorzinho. Ela está grudada lá na tela, pessoal. Bom, vamos subindo e atualizando tudo aqui, já que eles estão comendo a bananinha. E a gente já chega lá na Mary para atualizar as calopsitas e para ver se ela ainda sabe voar. Aqui está os nossos lindões. Olha aqui, pessoal. Eita, gente. Misericórdia, gente. Nossa, ai meu coração. Olha aquilo ali, gente. Olha isso aqui. Gente do céu. Olha isso aqui, meu Deus do céu. Será que foram vocês que fizeram isso? Calma, calma. Calma, gente. Calma. Calma, 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 pessoal. Vamos para as probabilidades. Nós temos vlogs diários onde a gente faz uma atualização da criação dia por dia. Ontem nós viemos aqui e o ninho não estava daquele jeito. Hoje nós estamos aqui e o ninho está daquele jeito. Como não tem nenhuma outra ave aqui dentro? Nós tiramos a Nina. Inclusive, a Nina está botando ali. Já vamos ver se tem mais ovos ou não. Ontem tinha nove. As galinhas, quando vai mexer no ninho, elas ciscam e faz bagunça, pessoal. O ninho está muito certinho. Calma, calma. Estava com muita emoção. Tive um ataque de felicidade aqui. Vamos fazer alguma coisa para a gente ter certeza de que eles estão confeccionando o ninho. Como, por exemplo. O que, gente? Ai, Nina. O que você quer? Você quer banana? Vamos lá. Nosso estoque de palha está baixo. Calma que eu vou pensar. Pronto, pronto. Tive uma ideia aqui, pessoal. Vamos entrar aqui no viveiro desses outros signos atratos, que é a Bela e o Belo. Eles estão vocalizando muito. Porém, pessoal, tem uma palha ali e o ninho não está com esse formato côncavo, igual nós vimos ali. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um pouco dessa palha aqui, colocar em volta do ninho ali, meio que esparramadinho. E amanhã a gente volta e dá uma olhada. Se eles pegarem e colocarem dentro do ninho, sim, oficializa a hipótese de que eles estão ninhando. Então, Belo, licença, viu? Vou pegar um pouco dessa palha emprestada. Gente, a cara de bravo dele para mim. Olha lá a carinha dele. Está bonitão demais esse garoto, viu, pessoal? A Bela nem se fala. A Bela nós já sabemos que é uma excelente mãe. Já criou aqui quem é antigo no canal, vivenciou essa experiência. Se não for antigo, tem todo o histórico aqui. Depois ela, infelizmente, perdeu o macho dela, que era o fera. Aí depois nós conseguimos o colega financeiro e trouxemos esse outro machinho. Foi um longo prazo para formar um casal, mas vimos que realmente dá para formar casal. E eles já estão copulando, pessoal. Mas o ninho, olha só, está desse jeito aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um pouco dessa palha. Peguei aqui essa palha e depois a gente traz mais para cá. Bom, é o suficiente para a gente fazer um teste. Pronto, vamos colocar ali, pessoal, e também avaliar alguns pontos aqui que talvez eu não tenha percebido até agora. Vamos ver se acontece daqui para frente. Uma das características muito marcantes quando o signos atratos está em período de reprodução é que o macho fica extremamente agressivo. E eu cheguei aqui perto e eu não vi essa movimentação dele em querer vir me atacar. Vamos entrar aqui agora para ver se ele fala Opa, aqui você está ultrapassando as barreiras do limite. Então, eu vou te atacar. Vamos ver, pessoal. Vamos ver como é que vai ser a reação dele. O que vocês acham? Vamos andar para cá. Vamos andar para cá para ver se ele veio. Olha lá. Vamos ver. Não. Ele não veio. Mas olha aqui, olha aqui. Vocês estão vendo? Gente do céu, está tipo um formato de vulcão. O ninho está aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos jogar essa palha aqui. Vocês estão vendo? Olha a diferença. Olha bem como está hoje. Está distanciada. Se de repente ela estiver ninhando, ela vai falar Uau, palha para fazer ninho. Ela vai começar a pegar aqui e jogar lá. E amanhã esse ninho vai estar mais incorpável, digamos assim. Pronto. Plantamos a sementinha e vamos aguardar para ver o que vai dar. Eu estava saindo daqui, pessoal. Ele meio que veio para cima de mim. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha lá. Olha lá. Essa daqui é a característica que eu estava esperando. Vamos vir aqui para perto da fêmea. Olha aí, pessoal. Olha aí. Era isso daqui que estava faltando para fechar. Então, agressividade, check. Cópula, eles estão fazendo, check. E agora, o ninho em formato côncavo. Beleza. Vamos só ficar acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Por favor, moço. A gente está aguardando há quase dois anos. Vai lá. Dá esse presente para nós. É isso, pessoal. Olha lá. Olha bem como ficou. Está vendo? Amanhã a gente compara. Ou, daqui a pouco, a gente volta aqui e, quem sabe, a gente não flagra eles ninhando ali. Vamos saindo daqui. Fechamos. Papalegos correu ali. Hoje a Nina está com alguns patinhos aqui perto dela. E aí, Nininha? Olha ali, pessoal. A alveira dela como que está bem baixinha. Provavelmente ela botou de novo. Olha o chocolatão lá. A carona dele. Olha que lindo. A gente está pegando mosquitinho no ar. Os patinhos estão todos espalhados por aí. Tem um pouco aqui. Tem um pouco ali. Eu coloquei aquela madeira na bica, na nossa mina de água, justamente porque eles estavam querendo fazer bagunça aqui, pessoal. Olha aí. Olha lá como eles escalam. Olha a asinha. Olha a asinha como é pequenininha. Olha lá. Lindinhos demais, né? Bom, aqui está tudo certo e nada resolvido. Vamos dar uma olhada no ninho da Nina. Ontem tinha nove ovos. Hoje tem um, dois... Calma, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza. Ela botou mais um ovinho. Eita, essa Nina já está tão segura que ela deixa os ovos tudo escondidos. Deixa eu fazer o trabalho dela aqui. Pronto. Agora sim, pessoal. Eu estava com um pedacinho de banana. E aí, Papá Léguas? Olha o Papá Léguas correndo. Eu queria achar uma fêmea dessa raça aqui para a gente deixar de parceirinha com ele. Uma caipirona. Vai ficar bem bonito, pessoal. Olha, tem um pedacinho de banana aqui. Vamos levar para o Zemu para eles comerem. Apesar que aqui em cima está difícil de entrar, viu? Porque aquele ganso está muito grave. Bom, mas vamos lá encarar ele. E assim, eu estou aqui dando a banana para o Zemu e de olho no cisne lá embaixo, pessoal. Se de repente eles começarem a minhar, é bom que a gente já elimina essa hipótese. E ainda hoje a gente tem certeza do que está acontecendo. Quem vai vir pegar a bananinha? Olha isso. Vocês viram a força que esse bicho tem no bico, gente? Quebrou todo o ângulo. Toda a circunferência da casca nem abicada só. Olha isso. Olha. Ai, meu Deus. Pegou um pedacinho, hein? Quase que arranca uma unha. Uma cutícula. Olha isso. Ele joga para o alto e engole. Olha o Zemu, está grandão. Ai, gente. O tempo passa demais, viu? Parece que eles chegaram ontem aqui. A gente está ficando velho. Está ficando velho. Olha esse cabelo branco. Olha quem chegou aqui também. A angolinha. Ah, ela vai ter trazido mais um pedacinho. Vamos ver se ela pega aqui. Tem um pedacinho aqui. Vamos ver se ela vai na mão. Olha, gente. Olha, olha, olha. Está vendo? Olha, olha. Caraca, viu? Ele é terrível. Ele é terrível. Quando a gente menos espera, ele já está aqui atrás da gente. Está gigante o nosso Zemu. Bom, por aqui está tudo certinho. Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Os cisne estão comendo ali. Então, talvez ela vá punindo depois que comer. A gente volta para ver. Vamos ali agora procurar o Romeu. Porque eu subi por ali achando que nós iríamos encontrar o Romeu. E cadê o Romeu? Cadê o Romeu? O Romeu sumiu, pessoal. Deus me liga. Olha lá. Eu passei aqui para a gente dar uma outra olhadinha. E eles estão comendo nesse exato momento. Mas, olha. Dá para ver que eles estão lindos. Oveira. O que vocês acham de oveira ali? Está baixo? Não sei, viu, pessoal? Mas, olha. Está muito característico de querer fazer uma postura. Bom, vamos aguardar. Vamos aguardar. Olha quem está aqui. Achamos o Romeuzão. E aí, rapaz? Você dominou todo o espaço aqui agora? Olha como ele está lindo, pessoal. Aí, aqui, ele fica solto, vocalizando com a fêmea. E ali embaixo tem um espaço que eles conseguem ter contato visual. Então, quando a gente perceber que ele está namorando bastante lá com ela, a gente começa a fazer a união dos dois. Bom, agora vamos entrar aqui para a gente atualizar as coisas e trazer... Ah, o hóspede. Olha só. Ele continua aqui também, tá, pessoal? Ele está aqui bem de boa. Vocês estavam perguntando nos comentários. E ele está aqui. Estamos tratando com muito amor e carinho. Ele está de boa. Ali em cima também está o nosso pavarote. Ele melhorou 100%. Está fazendo uma mudinha de pena. Por isso que eu não voltei ele para o viveiro. E tem hora que ele está cantando bastante também. Olha o Zorrinho passando aqui agora. O Zorrinho é o que comanda a parada toda. E a fêmea dele está por aí. Vamos agora. Eita! Uai! Ainda bem que a gente tem porta de proteção. O que aconteceu aqui? Será que o Timazinho deixou a porta aberta hoje? E aí, piratinha! Olha que bonitinho que eles estão, gente. Vamos voltar para casa? Vamos? Ainda bem, pessoal. Que a gente chegou aqui. Porque senão esses bichinhos podem querer ficar brigando pela tela. Apesar que aquele ali é bem de boa. Ele é tranquilinho. Mas o outro que está lá é encreiqueiro. Então poderia dar problema. Vamos entrar? Vamos entrar. Vocês têm uma baia justamente para isso. Entra aqui. Entra, mocinha. Entra, entra. Só faltou aquela mocinha ali. Vamos ajustar ela para cá. Pronto. Entra. E aí, Mary? Calma que a gente já vai dar um rolê, Mary. Entra, mocinha. Ih, gente. Ela não quer entrar, não. Vamos ter que pegar ela. Peraí, peraí, peraí. Ai, ai. Escapou. Pronto. Entrou. Olha como ele ficou bravo. Relei na fêmea dele e ele ficou bravo. Bateu as asas ali. Antes da gente pegar a Mary, só vamos atualizar tudo aqui. Aí depois a gente fica lá fora. Olha lá. Aquelas duas é nossas antigas. Ó, 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 ó. Eita, eita. Será que ele está cortejando ela? Chegou a outra fêmea. Essa é a Lutina de verdade. Ó, o arco-íris ali chegou. Cadê? Quem mais está aqui? Tem outro verdinho aqui em cima. Hoje eles não estão formados de casalzinho. Tem hora que eu chego aqui, está todo mundo com seu parzinho. É bonitinho de ver, pessoal. Hoje está cada um de um lado. Aqui, ó. Olha que lindo eles voando. Vamos entrar que fica melhor para a gente ver. Olha lá. Assim dá para ver direitinho. Ficou bonitinho demais esse viver, não ficou? Olha lá. Tem hora que eu venho com um pãozinho aqui. Eles quase chegam a pousar em mim. Eu estou tentando amansar eles. Vamos ver se a gente consegue logo, logo. Mas é um show de cores, né? Lindo demais de se ver. Ah, gente. Eles derrubaram o potinho de comida. Por isso que eles estão voando aqui. Vamos lá pegar mais. Qual que é a ideia para os próximos dias? Eu quero pegar aqueles pintinhos de coxão, os maiores, pessoal. E deixar eles aqui no chão. Mas ainda não dá para trazer porque eles estão relativamente novos, digamos assim. Eles ainda precisam do calor artificial. Por isso que eu ainda não fiz. Mas daqui a pouquinho eles vão crescer e já vai dar para a gente tirar eles da criadeira e trazer para cá. Todo dia eu vou diminuindo um grau da criadeira. Até chegar em um momento que eles consigam ter o controle da temperatura corporal. Olha só. A comidinha caiu. Ah, falando em comidinha, os quiques de coxa interno da Shockmaster está para chegar. Eu já recebi o código de rastreamento. Então, pessoal, daqui a pouco tem presente da Shockmaster para a gente evitar que esse tipo de situação aconteça. O comedouro cair no chão, por exemplo. Olha aqui. Cheguei com mix de semente premium da Peja. Se vocês repararem, está misturado com ração estrosada numa proporção de 30% de estrosada. E o restante, pessoal, de sementes. Olha só. Já tem um periquitinho aqui. Vamos colocar aqui para ver se todos eles vão chegar perto. Olha lá. Onde já está chegando. O arco-íris chegando também. Olha lá que massa. Está vendo? Aí o que eu faço? Eu coloco a ração e vou ficando aqui pertinho. Para eles irem se acostumando com a gente. Olha como que eles fazem para comer. Não está focando direito. Pronto. Olha que lindo. Esse bichinho é bonitinho demais, né? Bom, vamos deixar eles aqui. Olha o dorso do arco-íris. Que lindo. É um machinho. Perfeito. Prontinho. E o bom é que eles ficam assim numa boa. Não tem preto entre eles, né? Lindo demais de se ver. Pronto. Está todo mundo ali comendo. E agora, pessoal, vamos entrar aqui. Olha, a Mary já chegando. Cadê ela? Será que ela vai voar em mim? Eita. Ela tentou voar, mas ela esbarrou em um puleirinho que está aqui ao lado. Olha quem está aqui. Nickzinho. Você já está voando, Nick? Vamos ver suas asas? Vem aqui, moço. Vem aqui. Não quer saber de vim em mim, não, pessoal. Olha. Vou colocar um pouco de ração aqui para eles também. A Mary vai comer um pouquinho. Está na hora. Não é, Maryzinha? Deixa ela comendo aqui. E daqui a pouco a gente já vem aqui e pega ela. Mas reparem, pessoal, enquanto ela come, tem tanto de canhãozinho. Não me relis, não me toques. Olha o tanto de canhãozinho que está sobrando. Não é graça, não, pessoal. Vamos deixar ela aqui quietinha. Daqui a pouco a gente pega ela. Vamos só atualizar o suraco e a gente já volta. Olha o nosso caboclinho lindão que está aqui em cima. Vamos entrar aqui. Faz tempo que a gente não vê. Nossa, gente, olha só. Dizimaram a nossa plantação. Vocês estão vendo? Olha, não sobrou absolutamente nada. Boldo, terramicina. Não sobrou nada. Ela é novinha, por isso que nós não colocamos nenhum ainda. Mas daqui a pouco nós vamos colocar. Olha a pena dele como brilha. Linda demais, né? Vamos... Olha quem já está aqui. Denguinho já está aqui de boa. E a feminha dele hoje... Será que ela vai chegar perto? Olha a diferença desse viveiro. Esse aqui está magnífico. Tudo que nós plantamos está pegando muito bem. Cadê o Denguinho? E aí, Denguinho? Pega aqui, Denguinho. Hum, que gostoso. Pega, rapaz. Nossa, como é dengoso. Quer comer realmente... Isso que é dar comida no bico. Quer mais, não? Olha o tamanho das patinhas. Olha as unhas. Vem cá, moço. Sobe aí. Espetacular, né, pessoal? É uma beleza que... Que a gente não cansa de ver. Sobe aí, mocinho. Ó. Ela não quis saber adivinha. Pessoal, olha aqui, ó. Nossa gordona acabou de comer. Vamos ver se ela vai vocalizar hoje aqui. Olha aqui, está vendo? Dá para ver direitinho, ó. Os canhõezinhos. Vamos imitar a calopsita, Mary. Vamos ver se ela voa ainda, ó. Tem aqui o palanquezinho. Vamos pôr ela aqui. Pronto. Teoricamente, ela tem que vir voando. Só teoricamente, porque é na prática. Mary! Está andando. Olha a vocalização dos turatos. Eita! Eita! Vocês viram? Vocês viram? Cadê a Mary? Achou! Vocês viram só, pessoal? Calma, vamos tentar de novo. Ela ainda voa. Ela ainda está voando. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Coloca ela ali. Vamos ver. Cadê, cadê, cadê? Vem bem distante agora. Mary! Vem, Mary. Vem aqui, mocinha. Vem, Mary. Vem, Mary. Olha, pessoal, está quase vindo. Está bem na pontinha. Vem, Mary. Ah, ela vai para o viveiro. Não, Mary, para cá, ó. Vamos mais perto. Acho que eu exagerou. Mary! Aqui, ó. Vem, bebê. Vem, bebê. Vem, bebê. Mary. Ela vai para o viveiro. Vem aqui, bebê. Está vindo, pessoal. Está vindo, está vindo. Um, dois, três e... Vem, Mary. Vem. Aí. Eita, como voa, gente. Vocês viram só? É, ela ainda sabe. Vamos ver a última vez, Mary. Vai lá. Pousa aí. Demorou, mas veio. Vem. Vem, Mary. Mais perto. É, eu estou exagerando muito na distância. Ó. Preparar. Apontar. Voar. Vem. Vai, princesinha. Vem, Maryzinha. Fala, não exagera, Bruno. Fui uma vez, fui duas. Vem aqui, vem, ó. Nossa, Mary. A distância aqui está agora. Agora ela vem, ó. Nem assim ela quis vir. Agora ela vem. Vocês viram só? Ela apoia o biquinho para vir. Bom, pessoal. Tendo em vista que fazia muito, mas muito tempo que a gente não fazia essa experiência com ela, comentem aqui embaixo. Valeu ou não valeu? Ela veio pelo menos três vezes. Bom, vamos colocar ela aqui agora. Deixar ela aqui, pessoal. E antes de eu me despedir de vocês. Você quer ir também? Você quer ir também? Então tá bom. Vamos juntinhos lá para a gente ver se assim vai estar ninhando. Vamos chegando aqui para ver. Ó. Está do mesmo jeito ainda. Vocês estão vendo? Palha que eu acabei de colocar aqui e o ninho côncavo ali. E os dois agora terminaram de comer e está fazendo o quê? Estão ali, ó. Só observando. Eu achei que eles iam terminar de comer e ir para o ninho. Mas vocês viram só, pessoal. Não foi dessa vez. Claro que eu vou ficar aqui observando. E se tiver novidade, com certeza, eu volto aqui e conto para vocês. Vamos ver se a Mary dá a última voada de saideira? Me vem. Ah, ela veio. E é nesse clima, pessoal, de rasante da Mary que eu me despeço de vocês. Muito obrigado por terem acompanhado. Cruzar os dedos aqui, ó. Manda energia positiva para que a cisne venha fazer uma postura nos próximos dias. E é isso, família. Logo, logo eu volto aqui com maiores novidades. Beijo no coração. Se não clicou no joinha, clica aí para fortalecer. Fiquem com o nosso bom Deus. E, ó, até qualquer hora, viu? Tchau! Dá tchau, Mary. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.